Olá time, tudo bem? Aqui é o Martelo, é o Super Execson Carlos e eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a experiência de ser do Steering Team Basicamente o Steering Team é uma estratégia de OG, então na verdade um grupo de Alcipes é escolhido pra ajudar o time de OG a descer as mensagens que o MC quer passar e ajudar também até o time de OG a ter um diagnóstico melhor em relação à rede e ajudar eles no planejamento de ações e tudo mais. Pra mim tá sendo muito massa a experiência de ser do Steering Team basicamente, porque a gente tem cerca de 4 encontros ao longo do ano e aí mais ou menos um por quarta e cada um deles tem uma finalidade diferente então o primeiro aconteceu ainda na gestão do Ginga, em que a gente teve a oportunidade de entender mais sobre os projetos que o Ginga tava tendo, dar feedback e trazer muito mais um pouco da realidade da ESEC no Brasil para o MC o segundo deles já aconteceu agora com o MC Arrasto e foi muito massa porque foi pré-team days de planejamento do próprio MC então a gente teve a oportunidade muito de também trazer mais uma vez um novo diagnóstico da rede, mas sobretudo falar sobre as dores que a CSN tava trazendo como um todo e pensar como que a gente também como parte do grupo da CSN poderia puxar o grupo de Alcipes pra moldar cada vez mais o que a gente queria pra ESEC no Brasil e aí esse terceiro e último foi muito mais a construção realmente de como que a gente ia trazer pra rede a formação da nova CSN, da CSN19 que você provavelmente aí tá aplicando e além disso a gente teve muita oportunidade de conversar com cada um dos MCs cada uma das operações como um todo dos team leaders das operações e enxergar primeiro o que eles estavam planejando e segundo trazer também feedbacks e percepções como parte do Conselho Superior Nacional e aí o convite que eu faço pra vocês é acima de tudo pra que a partir do momento que vocês estão pensando na aplicação de vocês estão se capacitando aí pra ser o CPI da próxima geração e que vocês entendam também o papel de CSN como um todo então o instrumenting como parte desse grupo ele tem um papel muito fundamental em primeiro atender realmente e ser uma parcela significativa e representativa da CSN para o MC e também trazer as mensagens que o MC quer ajudar a gente na implementação das estratégias a nível local falando de UCP para UCP então é muito massa essa oportunidade demanda normalmente um tempinho pra gente ter o contato realmente com os demais UCPs pra gente ser realmente uma representação do grupo como um todo e também os summits que a gente participa que são quatro no ano fora isso é bem tranquilo e na verdade eu acho que tá agregando demais pra mim principalmente pra abrir a cabeça em relação a ser presidente de um comitê local da maior entidade de todas que é a ESEC então é a ESEC no Brasil e acima de tudo entender o meu papel dentro de CSN então convido vocês, se vocês querem saber mais pode conversar com a gente e aí também entender cada vez mais qual vai ser o papel de vocês dentro do grupo de presidentes e não só pra entidade de vocês beleza? abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí